Eu preciso te dizer Só quero fazer o nome de você Nós vamos em busca do prazer Como é muito a chegar Vabobras Clubes Eu, as abobras clubes Só quero fazer A abobras clubes Nós vamos em busca do prazer Como é muito a chegar Vabobras Clubes Só quem tá solteiro vai cantar assim Só um nome, só um nome Louve com você Só um nome Faz um sinalzinho do amor Só um nome, só um nome Louve com você Só um nome Com você Sucesso, você é nossa pegada boa do baranhão Vamos lá, tomei cachorro Um, dois, três Abrimos Truvos da comeira Pica-pau E aí Eu preciso te dizer Só quero fazer o nome de você Nós vamos em busca do prazer Como é que o prazer O nome de você Eu preciso te dizer Só quero fazer o nome de você Nós dois Em busca do prazer Como é que o prazer O nome de você É que a boa Só um nome, só um nome Louve com você Só um nome, só um nome Só um nome, só um nome Louve com você Só um nome com você Eu preciso te dizer Só quero fazer o nome de você Nós dois Em busca do prazer Como é que o prazer O nome de você Eu preciso te dizer Só quero fazer o nome de você Nós dois Em busca do prazer Como é que o prazer O nome de você Só um nome, só um nome Louve com você Só um nome, só um nome Só um nome, só um nome Louve com você Só um nome, só um nome Louve com você Louve com você Só um homem, só um homem Só um homem, só um homem Louie com você, só um homem Louie com você J.W. Variedades Palmeiras do Franco, meu patrão Reino Ronaldo, lá do Ronaldo